E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Valgames e vamos tá fazendo a continuação de Batman, beleza? Da Theo Tali, parte 5 aí, espero que você escuta a Gameplay que é super da hora o game. No último episódio aí, a família do Bruce Wayne foi citada aí que tava sendo acusada de estar envolvida com tráfico de drogas. Isso daí deixou muito satiado o Bruce Wayne e ele está indo em busca pra tentar descobrir quem está por trás dessas ações aí. Tentar difamar a família dele, beleza? E bora dar início a bagaceira da Gameplay pra ver o desenrolar dessa história, galera, que é muito da hora, beleza? Valeu! Bora lá! O jogo é muito bom e viciante, galera. Espero que você escuta a Gameplay aí que recomendo o jogo, hein? É muito bom a bagaceira aí. E também vimos que ele também foi investigar a volta de Oz, um dos melhores amigos deles aí que cresceu junto com ele. Porque ele estava de volta na cidade, mas infelizmente ainda não deu pra descobrir tudo ainda. Vamos desenrolar da Gameplay que vamos entender a história. Aê! Aí ele está de volta. Alfredo, estou em casa. O que ele vai encontrar? Ele está indo atrás de quem agora? Ele está abrindo aqui. Deve ter um massacre aí, hein? Isso não foi uma entrega, foi uma massacra. Quanto? Eu teria que contar os pedidos. Oh, bom Senhor! Quem poderia ter feito uma coisa? Isso é o que eu vou descobrir. E farei uma coisa dessa. Gordon, Eastside Docks, Warehouse 133. Eu acho que isso aí é uma armadilha, hein? Será? Procure provas na cena do crime. Bora lá. Nada mais para burrar. Não descobriu nada. Só tripas. Não, 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 não. Quem sabe o que é o que é o que pode ter. O computador catalogue o compound para uma análise mais próxima. As você quiser. Só descobri agora. Vê se bate. Caraca. Bem, parece que você tem feito um grande boom. Vou ver o que eu posso juntar. Eu já vi esses vestidos antes. Os vestidos que se rompem na sala de cidade. Um canister explodiu, enviando o shrapnel прямо para a porta do container. Por uma vez, eu estou feliz que você chegou depois do heist. A sua mão não iria lhe proteger contra isso. Já tem aqui ainda. Vamos dar uma olhada aqui nesse lado. Os canisters foram instalados aqui. Os canisters de o que? Nós temos que fazer essa investigação para tentar descobrir. Abre a porta. Vamos lá. A digital. Fragmento. Fragmento. Vamos lá. Uma arma normal não pode causar essa explosão. Não parece normal. A ponta de entrada se derrubou. Um... 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 ết. Um... Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais alguma coisa, tem aqui ainda Está investigando esse lado de cá Rosa branca Falcone está por trás O Falcone está por trás Tem que investigar todos aqui, cara Não é tão ruim O que foi? Face slashed, throat torn open Então, não há causa natural, então? Porque é natural Skylight Club Vamos ver esse aqui Quem fez isso? Caraca, velho Vamos, filho, roda a bagateira aí Opa Aê Descobriu Censores dizem que é um incendiário Residu de fósforo Isso poderia ter superheado os contatos do canister Caçando o que mencionou Boa O sangue 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 Na pera O sangue 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 Beleza Fechar ali pra depois E ver se aqui agora vai Precisa pra ligar a ligação nessa ó Acho que não Vê Não tem ligação Não Também não Vou brincar Já liga nessa Ali ele foi onde foi que voou um pedaço de lata de metal. A área não é incendiada, deixa eu marcar aqui, na hora da explosão, explodiu pode ter afetado ele, não faz sentido. Vamos ver se bate esses dois. Caraca velho, muito da hora a investigação. Isso poderia fazê-los psicóticos. Continue ligando os pontos. Está sem bala. Esse bateu lá, recuteou, recuteou. O que é da hora a investigação, hein? Difícil apagar a cena um pouco, hein? Ali já foi. Vai, está ligando os pontos. Está ligado lá. Ali não vai. Só falta essa aqui, ó. E por que eles tentaram fugir? É isso aí mesmo. Conseguiu por isso tudo bem, hein? É um massacre aí dentro, ó. Um dos seus snipers, um canister com um incendiário, causando-o de superheat e explosão. Isso pode ter sido uma distração ou uma forma de destruir evidências. Os policiais se mudaram para parar a atividade. Os meninos de Falcone os derrotam. Então, as coisas se mudaram por causa do lugar tóxico. Mas como os falconeis pegaram o que queriam e fugiram. Não, mas baseado em duas trajetórias de impacto, o canister e o copo morto, o shooter pode ter apenas um tiro claro de lá. Eles foram lá, ou lá, ou lá, ou lá, ou ali. E teria se contaminado com o resíduo de fósforo. Programa os snipers para pegar essa signature. Em correção, senhor. Agora mesmo, senhor. Mais investigação. Vamos tentar ligar o ponto. Localize o atirador. Caraca, velho, da hora, mano, joga aqui, hein? Pratineira? Vamos lá de cá. Tentar achar o ponto certo onde o atirador estava. Prosper Spank, clear vantage point, we have a winner. Bora lá. Você tá aqui, ó. Esqueceram o cigarro, hein? Passando o tempo. Trey stops aqui. Então ele deveria estar lá por aí. Acabou ele. É hora de ir para o trabalho. É a hora de trabalhar. Vamos lá. Minha turno. Não faça eu adicionar o seu corpo a este jardim. Alcone, por que ele fez isso? Eu não te digo nada! Você não pode me fazer falar! Vamos, filho. Não vou falar droga nenhuma! Então, espera aí. Eu vou partir com a parte da agressão. Você está tentando me assustar uma confesão? Eu não vou me assustar. Se você quiser. Aí, moleque. Você já peca ele. É verdade o que eles disseram sobre você. Você é um animal. Eu motivo para me parar. Encontre o plano, senão eu começo a te espancar. Quebrar costela. Vamo quebrar costela. Fala pra mim. Fala pra mim. Essa melhor gato tinha que dar a gente a localização da carga. Mas ela não chegou a aparecer. Então, tivemos que procurar nós mesmos. Container por container. Alguém deve ter nos escutado e chamou a polícia, mano. Testemunhas. Quebra o braço dele. Ó. Eu começo aqui. Eu continuo aqui. Eu continuo a te espancar até que você responda. O Gamagos. Tem algum tipo de explosivo. Uma arma. Eu não sei. Eu não sei. Quebra o braço dele. Quebra o braço dele. Você nunca mais vai segurar uma arma no lado direito. Oh, Deus. Jesus. Cristo. Estes são policiais. Vem. 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 Conversar com o Gordon. Desaparecer. Vamos conversar com o Gordon. Dois. Treta as mãos! Não se move! BATMAN. O que você fez com ele? Não se move! Desculpe, Gordon. Eu fiz o que eu tinha que. Eu desejo que você nos esponja. Eu poderia ter evitado isso. Você tem direito de ficar em silêncio. Gordon? Eu disse em silêncio. Se você falar outra palavra, eu vou te atingir Eu não me importo se a maioria da cidade acha que você é um herói Agora você é um suspeito Atingir-me, veja o que acontece Eu vou, eu sinto a Deus que eu vou Você está fazendo um erro, detetive Você quer ouvir o que eu tenho que dizer? Falcone roubeu um avião de químicos Parece ser um agente de nervos de nervos Causa as pessoas a ir preserci Não se tornou violento Nós precisamos agir antes de ele lançá-lo Eu tenho uma força de trabalho Você já tem uma Não está tomando isso demais, Bruce É isso aí galera, vamos chegando mais ao final do nosso gameplay, beleza? Espero que vocês tenham curtido aí Muito obrigado a todos, valeu!